Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor depois que perde um grande amor E amor igual o meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um outro amigo pra chorar Na hora em que a solidão desiludi meu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era ele, um abraço quente e noite fria Que era ele, meu sonho, sua fantasia Que era eu, a realidade, o seu dia a dia Que era eu, que guardava no meu peito Que era eu, que te queria do seu jeito Que era eu, que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Você vai ouvir Minha declaração de amor E aí Onde você estiver eu for Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Minha vida e meu mundo São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Estou pensando em escrever Porta que eu tinha Minha luz e de Minha luz Hoje eu encontrei no carro Tá apaixonado, hein? Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos de indiotêmpicos Impostais É uma declaração Na capa de um CD Essa música que eu canto Pisa os plantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Sem você Que eu não existo Sem você Pai Valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Como eu já sabia E terminaria E terminaria Vai E curte-se bem Segue a sua vida Tente não Chorar Quando encontrar Uma poesia Coisas Coisas que eu dizia Mas se uma lembrança Transformar Seu sorriso Em lágrimas No olhar Limpe o rosto E minta um novo amor Olha pra ele Olha pra ele E diz Que a emoção E que jamais Foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar Meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Essa é pra tomar um Essa é pra tomar um